Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Ó, cês ouviram? Gente, faz uns, sei lá, alguns dias que eu ando escutando miados aqui no meu castelo. Só que eu nunca parei pra me incomodar ou pensar o porquê. Aí eu já pensei, por que tem um miado em casa e não tem um gato? Daí eu decidi sair procurando, olhei na minha cozinha, olhei na sala de baú, olhei até no meu cofre. Vim em cima da sala de baú aqui pra ver, por sinal tem que fazer alguma coisa aqui. E em nenhum lugar tava esse gato. Aí, como última opção, eu decidi vir aqui atrás do castelo e entrar na Engenhoca, que é a fornalha industrial. Até que eu achei um gato, Baiacu Jr. Olá, tudo bom? Legal. Tá, pelo nome aleatório, eu tenho quase certeza que é do Delete. Agora, o porquê dele tá aqui, eu não sei. Queria fazer o resgate desse gato, mas eu tenho medo que ele se machuque e morra, então eu não sei. Se alguém tiver alguma dica de como eu fazer um resgate dele até levar pra casa do Delete, comenta. O gato tá perdido. Então, amigo, não passa fome não. Enfim, deixando isso de lado, hoje vai ser um dia legal. Meu plano hoje é conseguir um bloco de netherita em menos de 15 minutos. E daí, você quer saber exatamente quanto tempo eu demorei? É só você ver o título, que eu vou colocar o título no título do vídeo. Se eu tiver 5 minutos, foi 5 minutos. Se for 15, tá 15. E se for mais, não vai ser mais. E pra quem não entende a dificuldade disso, eu vou vir aqui na loja de netherita do Delete, que é um ótimo lugar pra explicar. Ó, pra fazer um bloco de netherita, precisa de nove barras, ok? Bloco de netherita. Agora, o problema é o seguinte. Pra fazer uma barra de netherita, você precisa de 4 fragmentos de netherita. Então, eu tenho que achar 4 minérios de netherita pra fazer uma barra. E eu tenho que achar 36 minérios pra fazer 9 barras, que aí faz um bloco. Acho que já deu pra passar a noção do problema, né? Mas vamos dar um jeitinho BR pra conseguir fazer esse bagulho fácil. Vamos minerar em off. É nada. Fala, lié! Galera, beleza? Eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, nós vamos fazer um xiximinha, que vai a gente pegar a netherita muito rápido. Na real, eu vou ser bem sincero. O jeito mais fácil de conseguir netherita é você mesmo indo atrás. E hoje eu vou provar isso. Mas, fazendo umas habilidades. Gente, gente, vim ver o que tinha nessas madeiras loucas aqui do bagulho do Delete. E ó, tem uma aranha invisível aqui. Ó, ó os olhinhos dela. Tem uma aranha invisível aqui, gente. Ai, meu Deus. Vamos pra casa, vai. Gente, queria pausar o vídeo rapidinho pra falar uma coisa. Sabia que hoje está sendo um vídeo novo lá no canal da Mozão. Então, ela postou um vídeo junto comigo, obviamente, né? Então, ó, eu não sou muito de falar isso, mas o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas o nome do canal dela é Y Morango, no YouTube. Mas vai estar aqui embaixo, é só vocês clicar. Vai lá e comenta alguma coisa legal pra ela ficar feliz, que possa ser mais vídeo. E é isso aí, gente. Enfim, pro projeto de hoje, vamos usar um pouquinho a farm do Delete. Que, por sinal, é bem boa essa mob farm, hein? Vamos pegar um pouquinho de porva. Tipo, um pocão de porva. E não precisa se preocupar, não, que ele deixou eu pegar à vontade. Mas, no pior dos casos, é só largar a conta aqui a noite inteira girando, que enche tudo esse negócio. Essa farm é boa. E também, pra quem não viu, no último vídeo, ó, eu fiz uma mob farm 100% AFK. Ela ainda não está 100% pronta, ainda vou melhorar ela mais. Só que ela é brabo. Ela é brabo. Cadê? Ó, quando eu fico parado aqui, toda hora nasce zumbizinho. Quando eu tiver mais portão, vai nascer mais. Só que já começa a nascer. E daí, o resto é segredo. Vai lá no vídeo pra descobrir. Tá. E, ó, pegamos aqui. Agora, o rolê, a gente vai pegar aqui, ó, a shulker da trollagem do delete mesmo. Vamos encher ela de ir pra orva. E cadê a nossa pazinha? Vamos pegar outra shulker. E a gente vai ter que encher ela de areia. Porque eu estou ficando sem areia. Eu tenho um pouquinho de areia... Cadê? Aqui? Tem um pouco de areia vermelha, mas, sinceramente, eu não quero usar ela, não. Eu quero guardar ela pra outras coisas. Então, ó, vamos pegar essa areia branca que tem aqui. Vamos guardar ela aqui já. E depois que a gente pegar essa areia, a gente vai pro Nether resolver outras coisas. Mas, deixa eu pegar um pouco de foguete antes também, que tá acabando. Ah, e antes de qualquer coisa, eu sei que eu ainda não mudei a alavanca de lugar. Tem muito botão aqui. Olha quanto botão... Eu não consigo decidir em qual que eu vou esconder. Eu juro, é mais difícil do que parece. Ah, e também gostaria de lembrar uma coisa. Eu tava vendo no YouTube e, tipo, metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, tipo, se você puder se inscrever aí, me ajuda muito. Se inscreve aí, é de graça, sério. Tipo, é mó legal. Tipo, me ajuda pra caramba. Sem falar que quando sair vídeo novo, você vai receber os vídeos. E também aproveita que já tem que se inscrever. Deixa o like aí, me ajuda aí. Gente, bater 10 mil likes, eu não faço nada. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito feliz. Enfim, vamos pra algum deserto pegar areia. Eu sei que aqui é um deserto, gente. É que eu quero um deserto que a gente possa pegar areia sem estragar nossa vila, ok? Vamos pra lá, vai. Pronto, vou ir até um deserto não muito perto da nossa vila. Nossa vila é bastante blocos pra lá. Ou é pra cá? Ih, me perdi. Enfim, vamos quebrar aqui mais ou menos uma shulker de areia. Eu acho que vai ser o suficiente, já vai dar conta que a gente precisa. Então, vamos, né? Vamos naquele. Mas antes de ir pra aquele, queria agradecer aos selpes e ao Alezinho que viraram um sub-equipo Ajuda Lune, mano, é dois. Enfim, vamos quebrar esses negócios logo, vai. Opa. Com quantos bits aparece mensagem? 50. Quase resposta. Bum, bum, time lapse. Pronto, pegamos areia e... Eu lembrei que a gente tem uma farm de areia, então meio que eu peguei à toa. Como você é burro. Mas tudo bem. Ó, temos aqui bastante areia. E o que a gente vai fazer agora é misturar com essas porvas e fazer TNT pra buçanga. Tipo, muita. Vocês vão entender daqui a pouco, calma aí. Mas hoje eu vou ruxar na nederita. Tipo, vou fazer um nível acima do negócio. Cadê a TNT? Aqui. Tá, isso aqui não tá nem perto do que eu quero. Eu quero fazer mais. Eu quero mais. Quero mais. Ainda não tá nem perto também. Fiz aqui. Deu quatro packs e doce de TNT. Não tá nem perto do que eu quero. Vamos atrás de mais. Vamos pegar mais pólvora e vamos fazer. E daí se precisar, a gente usa farm de areia dessa vez. Agora que eu lembrei que tem. Enfim, vamos lá pegar um pouco mais. Ó, pessoal. Perguntei aqui pro Apu se eu podia pegar todas as pólvora da farm dele. Ele falou, mano, me farm é su farm. Então, obrigado, gato. Gente, vai no vídeo do Apu e comenta. Gatinho. Gatinho. Ai, esturbinquei aqui no chão. Vamos lá pegar umas porvas. Vamos ver. Daí chegar aqui não tem nada, né? Imagina. Não, aí já não, né? Vê o plano é que dê pra encher essas duas. Será que vai dar? Tomara que dê. E, gente, parece que o Delete não caiu na trap dele. É como vocês estão vendo aqui. O pessoal aí caiu na trap dele. Os caras vai puxar com a casa dele e caem. Primeiro, o Apu caiu na trap dele. Daí me avisou, daí eu fui lá e refiz a trap. E depois parece que eu acho que o gringo caiu na trap também. Então tá difícil, gente. O pessoal tá caindo na trap do Delete antes dele. Eu vou fazer uma trap depois que só o Delete vai cair. Mas fazer o que? Acontece. Mas é bom que ele sabe que eu já tô de olho nele, né? Enfim, deu bastante pólvora aqui. Vamos lá pra casa agora tentar fazer mais. Vamos ver como que vai dar. Pronto, ó. Passei lá no Apu. Menino cheiroso. Deixa eu pegar a pólvora como vocês viram. Então vamos fazer um pouquinho mais de TNT e vamos ver como isso aqui vai indo. Deixa eu guardar essa que já tem pronto aqui. Porque hoje eu quero apelar na TNT. Eu quero apelar, gente. Vamos nessa areia? Tá. Já que a quantidade que a gente tem aqui não foi suficiente, está na hora da gente usar a supremacia da irmandade. Um poder desconhecido por todo mundo no YouTube. Que é o poder da união, querendo ou não, ok? Mas vai usar o poder dos itens de todo mundo ao nosso favor. Que é o favor de todo mundo ao mesmo tempo. Isso é legal, vocês vão ver. Pronto. Sim, o poder se resume a vir ao deserto que eu vou destruir. E pegar areia. Tem areia aqui ainda? Todo mundo vem aqui pegar areia. Então de vez em quando não tem areia aqui não. Gente. Ah tá. Eu pensei que eu preciso de acabar com areia de um deserto inteiro. Deixa eu quebrar aqui pra saber. Tem várias partes quebradas. Tá. Aqui tem a crafting table. Bom. Deixa eu colocar minhas shulkers aqui todas. E vamos começar. Editor. Dá uma aceleradinha e faz alguma coisa legal com essa parte, tá bom? Tá. Tamo aqui agora na basezinha do delete. Vamos ver se aqui tem umas porvas. Vai precisar de umas porvas, gente. Um peca de porva aqui. Porva aqui. Ih, vai voltar a shulkers. Não. Aqui. Porva. Porvinha aqui. Acabou a porvinha daqui. Aqui não tem mais nada. Porva. Mais porva. Eita. Nossa, aqui tem muita. Nossa. Não vou mentir. Nossa, a farm aqui é roubada. Olha. Meu Deus do céu. Tem muita. Caraca. Meu Deus. Vou começar a fazer TNT aqui que não vai sobrar. Tá. Pronto. Acabou. E deu isso tudo aqui de TNT. Agora é a hora que a gente começa a brincadeira lá no Nether. Só vou passar lá no dente e reparar melatra mais coisas rápidas e nem precisam ver isso. Então... Até daqui a pouquinho, gente. Pronto. Já fui lá, reparei meus itens, bem sussu e já estamos aqui no Nether. O portal nosso fica mais ou menos... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó. O portal fica bem pra lá, tipo uns 200 blocos. Andei até aqui e agora meu plano é começar a descer até a camada 16, que pelo outro vídeo que a gente fez os testes é a melhor camada atualmente pra minerar. Pelo menos pra mim foi a melhor. Enfim, agora é só cavar um túnel aqui e ir descendo até a camada 16. Ó, chamou uma fortaleza. E um carro em cima de outro carro. Deixa eu vir aqui pra olhar melhor esse carro. Um carro adulto em cima de outro carro adulto. Tá bom. Enfim, continuando aqui, vamos continuar descendo que aqui não para não. Nossa, vê esse bloco de magma aqui dá medo de ter lá... É, teve lábua. O rolê agora é o seguinte. Enquanto só no bama de Netherwaves, que na minha opinião é o melhor bama pra pegar netherita, eu vou fazer vários túneis gigantescos retos e depois vou notar todos de TNT até gastar todas. E daí, vamos sorar tudo. E o tempo que demorar pra estourar a TNT é o tempo que teoricamente a gente demora pra pegar os netheritos. Então, vamos descobrir. É isso aí. Agora é meio que acelerar mesmo. Pronto. Fiz um túnel gigantesco pra cá. Ali pra frente tem mais um e depois tem mais um. Vou sair espalhando TNT por tudo. Ida, volta e depois ida de novo. Se sobrar TNT, eu faço mais túnel. Mas eu não sei. Então, por enquanto, vamos só com essas daqui. Mas acho que pode dar bom. Enfim, editor, acelera tudo de novo e deixa bem legal. Tá bom? Música é top, editor. Tá, terminei de colocar TNT em tudo que a gente cavou até agora. E eu acho que não deu muito. Porque, ó, sobrou 13 certinho no meu inventário. Alô, Vinícius. E sobrou mais algumas aqui. Então, vou cavar mais. Eu tô com medo de derrubar o servidor, pra ser sincero. Esse é o meu único medo. Mas que vai funcionar, vai. Enfim. Ó, agora que eu cheguei aqui, onde eu parei de colocar TNT. Aqui nesse meio não vai ter. Eu vou fazer um túnelzinho pra cá. Até chegar na próxima borda de... Opa. Na próxima borda de Chunk. Que vai demorar um pouquinho. Não pega nós não lá, mano. Que é aqui. E agora eu vou cavar outro túnel reto pra cá. Já sabe, né, editor? Música 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 Tá, terminei de colocar aqui. É... Tem mais TNT pra colocar? Tem. Mas eu não vou pôr ainda. Eu posso pôr daqui a pouco. Mas agora eu não vou pôr... Se fosse no meu computador irmandade, tudo bem. Mas como ele é no servidor, tem o perigo de crachar o servidor. E eu não quero crachar o servidor. Porque o computador ele força, mas o servidor não. Então, vamos com calma. Mas vamos acender essa bolsanga aqui que eu quero ver o que vai acontecer. Enfim. Chegamos aqui. Vamos arrumar meus itens aqui pra fuga, né? Que agora é fuga. Não tem que dar fuga do bagulho. E um inscrito muito top aqui me deu uma dica de eu pegar uma barra de ferro do beacon, transformar aqui e pegar um cascalho aqui do Nether. Daí já dava pra fazer a pederneira. Foi uma ideia bem boa. Então, obrigado, mano. Tá. Agora é o seguinte. Eu tenho que preparar minha fuga e também... Ih, eu tenho que pegar minha texturinha que deixa os minérios destacados. Mas eu não tô com elas agora. Tá, calma. Calma. Eu tenho que planejar minha saída, gente. Insegurança, de preferência. Tá. Tomara que os carros não se machuquem com essa explosão. Apu, se o servidor cair, você vai continuar me amando? E aí? Ele não responde. Ele não responde. Gente, eu tô com medo. Ele não respondeu? Eu vou considerar um sim. Gente, eu tô tremendo. Gente, minha irmã tá tremendo de verdade. Eu tô com muito medo de corromper o mapa, mano. Eu tô com muito medo. É nada. Vamos ver o que vai dar isso. Vai. Será que já começou? Ó, os bichos estão se mexendo. Então não lagou ainda. Ó, um truque. Enquanto os bichos estiverem se movendo, o servidor não caiu. Seria uma print sem querer. Será que eu desço lá? Acho que achei. Ok. Tá. Tá. Tão ouvindo. Tão ouvindo. Oh. Ah, tá funcionando. A explosão vai e depois volta. Meu Deus. Ela voltando. Ela voltando. Meu Deus. Sério? Tem que, né? Tem que, tem que, né? Tem que dar uma dessa, né? Tem que dar uma dessa. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? E continua explodindo. E aí? Não vai acabar nunca, não? Não acaba, gente. Não acaba. Tá, eu vou ter que tirar um botão de lava, mas depois é só lucro, gente. Tipo, deve ter muita nederita aqui. Gente, agora é o seguinte. Eu vou sair tampando todas essas lava aqui pra ver quanto nederita deu. Mas eu acho que eu não vejo melhor momento do que esse pra falar. O servidor não lagou, então, né? Não preciso nem dar minha palavra que já tá a amostra aí. Servidor de qualidade. Enchada rocha. Bom, irmandade. Sério. Nunca, não faço propaganda no vídeo, geralmente. Tô colocando na descrição, mas agora mereceu. Enfim, ó. Agora vai rolar uma timelapse bem grande, mas muito acelerada. Tô tampando todas as lavas e depois eu vou sair pegando todas as nederitas. Então, boom, boom, timelapse. Pronto, passou um bom tempo. Digamos que agora é quase uma da manhã. É que eu dei uma pausinha, gente. Quero descansar, né? Quero dançar, né? Gente, eu fiz umas seis horas de live, eu acho. Quatro horas, sei lá, pra gravar esse vídeo aqui. E, ó, muito obrigado a todo mundo que tava aqui até agora assistindo, né? Então, até agora não. Até aquela hora, né? Mas, então, se você quiser, você pode ver as gravações dos vídeos ao vivo. Só, só, entendeu? O pessoal fala no comentário do vídeo aí que eu não posso falar, não. Enfim, ó. Achemos muita nederita pelo jeito. E foi uns 15 minutos, mais ou menos, tampando a lava. Pra ser sincero com vocês, foi mais do que isso. Que eu gastei meia hora tampando isso daqui e mais uns 15 minutos tampando isso daqui. Que era o seguinte. Era tipo uma cápsula de lava. Tinha lava aqui em tudo e eu burro tampei. Deu trabalho, tipo, muito. E não tinha nada dentro. Então, vamos desconsiderar o tempo disso aqui. Que quando eu esteve em outro lugar, eu só tampei. Que não valeu nem um pouco a pena. Então, o tempo geral, mais ou menos, pra tampar tudo foi uns 15, 20 minutos. Enquanto essa parte aqui. Ou um pouco mais. Acho que foi uns 20, 25. Vai, é que o tempo passa rápido. É que é legal. Enfim, ó. Olha o tamanho do túnel que a gente fez. E dá pra ver que tem nederita. E tem pra cá, pra cá. E considero que deve ter dado um pouco mais que a nossa metazinha de 36 nederitas. Eu acho que deu 9 packs. É nada. Não sei. Vamos colocar a textura aqui de ver nederita e vamos ver quanto que deu. Pensamos com as texturas. E, aliás, eu passei no end e eu reparei minhas coisas, tá? Porque a ledra tava quase acabando já. Assim, gasta muita ledra, tipo, de ficar nadando na lava e tal. E eu fiz mais poção, só que já gastei. E daí, blá, blá, blá. Então, é isso aí. Tá bom? Enfim, ó. Vamos começar a quebrar. E se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque você tá gostando, acredito eu. Então, ó. Considera deixar um likeão no vídeo e mandar pro seu amigo. Vai que ele gosta do canal também e se inscreve. Ou ajuda vocês de alguma forma no Survivor de vocês. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos começar a quebrar esse negócio. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Gian, pro Murilo, pro Andrei, pro Maicon, pro Guilherme2000, pro F.I. Creeper, que é membro ferro, muito obrigado, pro Tim Wolf, pro Daniel, pro Altrixman, que é membro ferro, pro Matheus Guzzi, que é membro ferro, pro Pedro, pro Patrick e pro LG Edits. Caraca, hein. Obrigado a todo mundo que é membro aí, gente. Também queria mandar um salve pro Leonardo, pro André, pro Lucas Lima, pro Graciela Araújo, pro Victor, que é membro ferro, pro Giovanni, que é membro há um mês, muito obrigado, mano. Pro Bolinho Queimado, pro Marcos Ribeiro, que é membro há sete meses, meu Deus do céu, amigo. Pro Luiz Edu, pro Kaolin, que é membro há um mês, ferro ainda por cima, hein, ferro de um mês, hein. Também pro PlayerMinecraft, pro Ubaiano Inventado e pro Adriano Cano. Gente, muito obrigado a todo mundo que é membro. Se você quiser virar membro, vira membro aí, pô, é só desconto, ou mais, se você quiser ajudar mais ainda. E sem falar que tem acesso a várias vantagens do canal, principalmente no Discord, link na descrição. E já na parte dos inscritos, queria um salve pro Daniel, que veio pelo Toddyo Player, pro Rodrigo, que veio pelo MMH Game. Pro Patolino, que veio pelo Casseta, pra André Aparecida, que veio pelo DevBlue e Status Creeper. Cara, você comenta nos meus vídeos e tá nos lives há muito tempo o que significa Status Creeper, eu nunca entendi. E pro Enzo, que veio pelo Gustavo, e pro On Fire, que veio pelo João. E se você quiser aparecer nessa parte aqui, é só mandar o canal pra algum amigo e falar que veio por você, tá bom? E ó, gente, eu dividi os mineros entre as quatro fornalhas aqui pra esquentar. E acredito que o editor colocou todas as partes na tela, então, tipo, se alguém for louco e quiser verificar com calma, verifica aí. Mas tá tudo certo aqui, tá esquentando. E bom, como o meu cofre ainda não foi alterado de lugar a chave dele, não tem como eu esconder os itens aqui ainda. Tipo, aqui tem esses itens aqui, mas eu sei que eles não vão roubar, sabe? Mas item normal ainda não tem aqui, porque ainda não dá pra pôr. Talvez ele tenha se tenham roubado dentro daqui, eu nem me toque. Mas enfim, eu tenho um cofre secreto que eu sei que eles não se dão o trabalho de olhar em todos os itens daqui. Então ó, tcharam, tem o bloco de ouro separado, faz um bom tempo que tá escondido, sempre deixo bem escondido essas coisas assim. Porque eu não queria que ninguém pegasse, até porque o do oeste tá com o histórico de roubar ouro meu toda hora. Mas eu não ligo não, relaxa. Esse daqui eu guardei, eu mesmo, porque eu não queria que ninguém pegasse por nada. Porque eu sabia que eu ia fazer esse projeto alguma hora, eu ia precisar. Enfim ó, na hora que ficar tudo esquentadinho aqui, nós vai ter muito ouro pra juntar e fazer todas essas barras. A questão é, será que vai dar pra fazer um bloco de nederita que era um objetivo? Ou será que vai dar pra fazer mais? Porque, sinceramente, deu muita nederita. Deu, tipo, sei lá, três vezes mais do que eu imaginei. Ó, aqui tá pronto, vamos pegar 42 nederitas. Aqui também, 41 nederitas. Aqui mais 10 e aqui mais 10. Sim, um pack e 39. Vamos ver com barra quanto que isso aqui vai dar. Meu Deus, eu tô em choque, gente. Deu 25 barras. E se a gente for fofo e vim pegar aqui no nosso cofre, que é esse pouquinho que a gente tem aqui, ó, dá mais. Só pra completar, né? Ainda sobra um fragmento aqui de presente, olha ele aqui no meio. Gente, não conta pra ninguém que eu guardo aqui os ouro, hein? Bom, vamos ver quantos blocos de nederita isso aqui vai dar. Três. Gente, eu consegui três blocos de nederita. Olha o barulho que faz. Não, não, ASMR. Calma aí. Vai, editor, ASMR. Gente, eu não sei o que vai dar com esses três blocos de nederita, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um beacon de nederita. Caraca, que da hora. Enfim, eu tô muito feliz. Tipo, do fundo do coração eu tô feliz mesmo. Quero fazer mais, eu gostei. Sobrou muita TNT e tava calculando quantos TNT a gente usou. Ah, é obra de destino. Porque essa aqui a gente não usou nada, a gente usou daqui. A gente usou 9, 10, 11, 12, 13 packs. 13 mesmo, garalho. A religião 13 venceu, pessoal. Enfim, se quiserem mais, comentem aí. É nóis. Se tudo é certo, até amanhã que eu tô mostrando a posta de vídeo todo dia. E falou e... Não esquece do canal da Mozão aí, gente. Tá aqui embaixo.